Chegando na Pedra dos Sonhos, é isso? É, na Pedra do Arrepio Pedra do Arrepio Tá do Pânico Tirolena de 1km Olha a coisinha Ah, moleque! Onde que ele tava, velho? É, eu tô aqui Ah, meu sabe, mostra E aí, qual são as expectativas Para o salto mortal triplo fombo? Tô tranquilo, acredito que Que vai ter uma boa campanha Uma possibilidade da gente vem Você vê, 5 jogos Um papo 5, 5 pontos 5 jogos, ganha 2, perde 3 6 pontos, quer dizer, qual a vantagem? Tem que jogar no ataque, velho Então, mano, vamos descer aí 1km O bagulho tá chegando, mano Eu acho que eu vou morrer isso O treco é sensacional Nossa, mano, o bagulho é íngreme, mano Olha Filma aí, filma aí Nossa, velho Mano, olha isso E vem 45 Vou segurar pra eu não cair Só que em 45 graus Vai ser adrenalina pura, tá ligado? Vai ser Eu acho que eu vou estar no meio daquela pedra lá Mas graças a Deus o equipamento é de bom procedência O capacete é muito seguro E eu tenho muita fé em Jesus Cristo Então, eu acho que vai ser um bom divertimento Ai, caralho, acho que vou morrer antes de chegar no bagulho Mas, caralho E aí Um pouquinho do carro Nossa, que baralho Tureco, eu tô com medo já Galera, deixa o passeio até aqui Já valeu, não valeu? Valeu Como você pode ver É uma descida aí, íngreme De 45 graus Isso aqui vai ser irado Mas as expectativas são boas E a equipe de segurança tá aí embaixo já, tá? Eu acho que... Bati a cabeça Você coloca a gente? Isso Pode colocar já? Não Tem que aguardar o quê? Esperar ali pro São Paulo Tem que... Ah Eu acho bom esperar sim Porque... Vamos aguardar, então Então, eu acho que vai ser uma descida muito interessante Vamos ver se consigo, né? Tem zoom aqui, né? Vai somar 15 pontos na somatória final, tá? E eu acho que a gente tem grandes... Grandes chances de ganhar esse título Não consigo ver onde termina essa coisa É um quilômetro Vamos lá, mano Preparação, hein? Até tem a marcação do baguco Faz um X aí, mano Oito aí mesmo, mano Mano, rock'n'roll Preciso em pausa, né? Não aprendeu que filhinha, não? Se você quiser virar de ponta cabeça, você pode virar no caminho? Pode, só tomar cuidado pra não roscar os dois pés pra procurar. Nossa, mano, vai ser peito isso aí. Eu tenho medo, mas o Jesus é bom, sabe? Os caras escorregam agora e vai, sem nada, né? Alguém já caiu? Não colocamos aqui, ó, pra não virar, tá? Pra não prender os seus dedos. Na chegada, mas eu vou estar passando dessas nasceras. Tá bom, tô mal cuidando, cara. Só tem que caminhar até o final e não pular antes pra não bater as costas. Olha que eu tô descendo, Adilson. Nunca ninguém caiu? Graças a Deus, eu não. Pode ser o primeiro, hein, professor. Pode, beleza, velho? Vamos lá, então. Pode sair correndo, velho? Pode, segurando e pegando. Não, não vou sair correndo não, mano, vai dar B.O. Eu tô com medo, velho. Vai lá, mano. Eu tô tenso, mano, eu tô tenso. Não bate na árvore? Nossa, vai longe, hein? Não dá mais pra ver. Salud!